Neymar passou o primeiro dia dos namorados com Bruna Biancardi após ambos se reconciliarem. Diante da reconciliação, Neymar e Bruna Biancardi vêm passando seus dias mais do que juntos e protagonizando momentos fofos ao lado de Mavie, pequena filha do casal, de apenas oito meses. Aliás, nestes últimos dias, eles ainda chegaram a posar juntinhos no batizado da menina. Outro fator que mostra que o casal reatou é que Bruna passou a morar na mansão do jogador. Segundo nossas fontes, os pais da pequena Mavie estão juntos novamente, mas não pretendem assumir a volta para evitar ataques e novas polêmicas com acusações de traição. Para quem está perguntando sobre a vela, eu não conhecia também. Leandro de Mila usou em mim essa semana e eu fiquei apaixonada. E ela trouxe aqui para mim a Cíntia, que tem essa marca de velas. Eu não sabia, quero agradecer aqui. É maravilhosa. Eu amei a textura, gente. É incrível. E aí, para quem perguntou, você acende a vela e deixa derreter até chegar na bordinha e depois apaga a chama e usa. É super, super hidratante. E aí ele tem isso daqui, para derramar e fazer a massagem. É maravilhoso, maravilhoso. Estou apaixonada. Essa daqui é de lavanda. E aí ele tem isso daqui, para derramar e fazer a massa. E aí ele tem isso daqui, para derramar e fazer a massa. Nossa, eles não aceitaram isso aqui. Alô, galera. Que perda, gente, cara. Cuidado com esses influenciadores. Nossa, que perda. Eles são meio mentirosos, hein. Vocês sabem que tem atletas competitivas. A outra ali. Ele não aceita que perdeu. Cuidado, cuidado. A gente tem testemunha aqui, né. Galera sabe. Eu também um deles é um testemunha. Então você jura pela Mavic que você ganhou? Eu não juro pela Mavic. Eu não juro pela Mavic.